Música Olá pessoal do bem, mais um capítulo das 366 TV de 2016, eu sou o Rodrigo X E esse meu desafio de provar um rótulo por dia até o final deste ano e correndo Porque já são 11h30 da noite e caraca, no meio de ter o vídeo eu estou gravando ainda E ó, correria, o dia foi bem cheio Enfim, bom o que interessa é a cerveja de hoje Eu estou aqui hoje com a John Cruz, da cervejaria DUM, ou DUM Cervejaria, lá de Curitiba Essa cervejaria foi fundada em 2010, foi só em 2010, vai ter o link do Untappd Vai ter o site deles, você está no Untappd, lá no perfil, tem o Lá da Cerveja E aí vai ter o site da cervejaria lá, vale a pena conhecer O site dos caras é bem legal, são coisas muito boas assim, sobre tanta cerveja, conta a história deles Eu achei bem interessante o site deles, um dos melhores, um dos melhores que eu vi até agora relacionais Assim, as cervejarias não tão grandes, por assim dizer Essa aqui é uma American Pale Lager com Dry Hopping Com 5,3% de álcool, que porra é essa? Bom, pelo tal do site Desinformando, eles misturam Lúpulo Americano e Maltes Né, acervada, essa outra parte da cerveja são europeus Agora eu lembro se são tchecos Eu acho que são tchecos, eu gosto, hein? Bom, enfim Sei que, na prática europeia, tudo que a gente são europeus na essência Exceto o Lúpulo Americano, que segundo eles, é mais pescante, mais aromático E o aromático eu vou concordar, porque a cerveja tem um cheiro bem diferente Eu abri a garrafa aqui, cara, e já senti o cheiro da cerveja Né, é bem legal, assim Aqui manda, consumiram Coppint, mas eu, todos, cara Eu coloquei na caldeira mesmo, porque, assim Cara, tá muito tarde, parece que eu nem tenho Coppint em casa Eu sei, é feio, mas não tem E vamos provar, cara Porque o cheiro dela tá caindo acreditável Pô, cara Bem diferente De muitas coisas que eu já provei Achei uma mistura de sabor Muito agradável Ela tem uma coisa da Pale, né, cara Pale Ale, o Idia Pale Ale, geralmente não me atrai o sabor Mas essa aqui Eu gostei, curti Né, quem gosta de sentir o amargo do grupo Tocino agora Aqui no, na boca Ela vai ser uma boa pedida Pra quem curte, né, realmente Né O cheiro, o aroma dela é inacreditável, cara É muito cheiroso O sabor é bom O cheiro é muito bom, né O aroma dela Tá muito mais agradável Que o sabor Pra mim Porque eu não também É minha praia esse tipo de cerveja Mas, ainda assim Olha, vale a pena provar Tira a chance E botar cerveja na sua cidade Compre, né Ela é muito boa E sempre, cara Eu vi o dia O dia não, hoje A cerveja é um nerd falando Cara, beba local Cara, beba cerveja nacional Aproveite as cervejas nacionais Tem muita coisa muito boa Tem excelentes roupas aqui no Brasil E, gente É a dica de hoje Então, ó Junkloops Da Donser Jury Saúde Valeu Até mais Tchau